Super promoção Vila Real Veículos. Só nesta semana, carros com até 5 mil de desconto. Eu disse, com até 5 mil reais de desconto. Confira nas lojas, na Avenida Abolição, número 1640 e na Avenida Abolição 751, esquina com a Avenida Monte Castelo. Acesse vilarealveículos.com.br ou ligue 3236-9452 e 3231-7106. Repito, 3236-9452 e 3231-7106.